A justiça recebeu denúncia do Ministério Público de Goiás e afastou nove agentes e escrivães da Polícia Civil e determinou a suspensão das atividades profissionais de três advogados. Em agosto do ano passado, eles foram acusados de extorquir pessoas supostamente envolvidas com atividades ilícitas. O vídeo obtido pela Record TV Goiás mostra um homem entregando um pacote de dinheiro para uma mulher loira. Segundo os promotores, o grupo cobrava propina para que flagrantes policiais não fossem registrados. A maioria dos policiais trabalhava no quarto distrito policial, no setor Bueno. Nessas outras imagens, o dono de uma farmácia que supostamente vendia medicamentos de uso controlado entrega um pacote de dinheiro para um homem de paletó. As imagens foram feitas na esquina da delegacia. Além dos advogados e dos policiais, foram detidos um receptador e Danilo César Aprobato, apontado pelos promotores como um falso policial que tinha acesso a toda a estrutura da Polícia Civil e era responsável por armar os flagrantes. Interceptações telefônicas usadas na investigação e obtidas pela Record TV mostram que os suspeitos usavam da força para conseguir extorquir os investigados. O esquema aconteceu até mesmo quando promotores de justiça fizeram uma inspeção no distrito policial. Em outra interceptação, uma das investigadas comemora com o namorado o dinheiro recebido com o esquema. Na decisão judicial, a juíza Placedina Pires diz que a conduta dos acusados é grave, principalmente porque usavam armamentos, viaturas e instalações da Polícia Civil para cometer os delitos.